No vídeo de hoje, vamos passar 24 horas vendados, é isso, ainda bem, eu não vou conseguir ver meu namorado E eu não vou conseguir ver sua feiura Eu tenho uma pergunta Mas já? Como que o Void vai gravar vendado? Até parece que você não sabe que eu nunca participo, né? Nossa, toma, tá falando Explica o vídeo Explica o vídeo Explica o vídeo O vídeo de hoje, gente, não tem muita explicação, porque assim, vai ser o seguinte Eu vou por venda em você, em você, em você, em você E vocês vão passar literalmente 24 horas vendados, fazendo as coisas vendadas Então você não vai me vendar, você vai vendar o mato Você Então bora começar, gente, vamos buscar as vendas Que pergunta você tem? Eu posso ficar com a venda dormindo, deitada? Não, vocês vão fazer o que eu mandar Querido, ela é sua esposa, a gente não é nada de você, não Ah não, você é sua cunhada, que bosta Amiguinha, eu tenho uma pergunta também Se a minha amiguinha é dona do canal, por que a gente tem que fazer o que o Void manda? Eu também não sei Por quê? Você deve se empoderar Eu também acho Go power Go power, amigo Vai pegar as vendas Vou lá Ué, mozinha, você mandou a Emily buscar mais, você veio buscar? É que aí eu posso escolher a minha venda Você quer que venda, mozinha? Você não vem, são todas rosas, ó Iguais Precisamos de vendas coloridas De canetinha, aí a gente escreve o nome Assinei Se eu vendar, vai estragar meus sinos, o meu rímel que eu passei Pior que a sua cara não fica Vai por mim, filha, pode baixar isso aí Tamo junto, vamos começar, gente Gente, é o seguinte, já tá o pessoal vend... O pessoal tá vendando... O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? Agora sim, gente Emily tá vendado A Leozinho tá vendado Meu mozinho tá vendado O Robson tá vendado Vamos começar o desafio E vocês vão ter literalmente 24 horas de um dia Vocês também viram isso, não viram? Vamos começar Então vamos lá, gente É o seguinte, vocês estão na cama porque vocês acabaram de acordar E o que vocês fazem quando acordam? Mentira, a gente não tava acordado, não Abre os olhos Não, mozinho, não é pra ver o olho nesse vídeo Então... O que vocês fazem depois de abrir os olhos? Pega o celular É pra escovar os dentes? Isso, gente É pra escovar os dentes Ele falou com a Emily, mozinho Oi? Eu não escovo Pois hoje você vai escovar Não tô conseguindo escovar direito O problema é seu Vamos escovar os dentes Pode falar? Fala Como é que eu escovar se meu dente tá quebrado? Você não escova os dentes só pra ter quebrado? Aham Eu tenho uma pergunta A minha escova não tá aqui Eu busco Gente, todos os vendadinhos estão aqui já, gente Então, tipo assim O que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Foi a vitória Não, foi ela Vem cá, meu amorzinho Vem cá, volta Dá aqui a mãozinha Relaxa, viu, mozinho Fica tranquila Relaxa, Robson Porque eu vi quem fez Não esquece que você está sob controle de certas pessoas, Robson Larga o meu amorzinho É meu Eu também tenho amorzinho aqui, ó Ué Então, mas o que é isso? Ué, você cresceu Ah, eu nem tá do outro lado Então, vamos lá, gente Agora a gente vai escovar os dentes Porque assim, a gente vai pegar Gente, por que tem um PS5 no banheiro? Eu começo É que eu tava jogando Enquanto eu tava fazendo Nessa necessidade O que é isso, véi? Que mojo É da Emily, isso O que é isso? É da dente Então, vamos lá, gente Vamos começar pela Emily Emily, pode começar já Vou botar essa pastinha Tá Vamos ver se a Emily vai conseguir, gente A Emily vai ser a primeira a escovar os dentes com os olhos vendados Mas, gente, eu acho que possível Tá, claro que você consegue sim Vamos lá Querido, você pode esperar Vocês estão me impressionando Eu tenho todo o ritual pra escovar o dente Ah, tá Pai, gente Você joga na banheira? Eu errei o moleque Tá bom, gente Ah, vai lá Pronto É, meu Deus do céu Vê se tá limpo Tá Tá bem limpinho mesmo Vamos pra próxima pessoa Tive uma ideia de acabar e eu não escovar a dente Vê se, Robson, gente Vamos lá, Robson Você pode começar Cadê essa escova? Gente, tá fedendo a fuma aqui Tá fedendo a fuma Cadê essa escova? Tá por aqui O que é a escova? É essa aqui Robson, isso não é a escova, Robson Pelo amor de Deus, Robson Pega essa escova, Robson Isso, parabéns Muito bom Bom garoto Não sei de quem é essa escova, mas ele pegou É, vai, pode passar Robson? Você sempre escova os dentes Você entra na privada? Uhum Você não percebeu que você tá com o lado virado da escova? Nossa, que eu sou burro, hein? Para lá, Leozinho Chegou a sua vez Qual que é a cor da sua escova, Leozinho? Tá Como que escova os dentes? Tipo, eu nunca escovo Você nunca escova os dentes? Não Então primeiro você começa pegando uma escova Uma escova Isso Uma escova Isso Olha onde que eu tô? Pera aí Olha, você tá no banheiro Tô no banheiro, né? Isso Aqui é a pia, né? Isso Essa vai ser a escova de dente? Vai ser uma escova de dente Tá Agora Tá, então se essa vai ser a escova de dente É pasta Eu não vou nem deixar você pegar sozinho Não vou pegar pasta aqui, não tem problema não Isso, peguei Aham, pode passar Isso assim, de longe, por favor Isso, bem de longe Não encosta, não Assim Ótimo, tá ótimo, tá bom, tá ótimo Não, perfeito, perfeitamente Isso aí, então tá ótimo De escova assim Isso Não, isso Agora pode pôr na... Isso, isso no dente Não, Leozinho, meu amor de Deus Gente, eu não vou mostrar o Leozinho escovando os dentes com isso Porque ele realmente tá escovando o Leozinho Não faz isso não, pelo amor de Deus Vamos pra próxima pessoa Meu mozinho é a próxima pessoa Então, mozinho, eu vou te dar pasta aqui na mão já Essa só não passa a sua escova em mim, não Porque, mozinho, eu sei, mozinho Tem que se passear com a escova Ixi, vamos lá Você consegue Você consegue Isso Cuidado pra você não errar aqui, mozinho Isso Com calma Com calma Isso Boa, molhou Ótimo Aham, aham Agora escova o dentinho, né? É, mozinho, você errou a pasta Mais uma chance pro meu mozinho, gente Porque ela errou toda a pasta Vamos ver se agora vai, ó Agora ela tocou com o dedinho Pra ver se ela sente Ó, foi inteligente Olha como ela é inteligente Ó, como ela é inteligente, ó Vamos ver agora se vai acertar a minha Ó, ótimo, mozinho Ótimo Perfeito Perfeito Isso, muito bom Parabéns, mozinho Você não foi tão ruim Pelo menos não escovou com a escova de limpa privada Agora é o seguinte, gente Com todo mundo 100% feitinho Agora a gente vai lá pra baixo Né, Davi Zobbski Porque assim, né, gente Vocês tem que fazer alguma coisa Vocês acabaram de... Oi Eu tô sentindo um gosto estranho na minha boca Mano, é normal, tá bom? É porque você não escovou os dentes Que eu vou amar a primeira vez É normal, tá? Entendi, tá bom Gente, vocês acabaram de acordar Acabaram de escovar os dentes Chegou a hora de se divertir um pouquinho de manhã Antes de vocês, né? Tipo, a hora do almoço Aba, agora é divertido Vai ter prenda Vamos lá pra baixo Bora lá, gente Gente, o Leozinho já achou um jeito de descer Você só esqueceu que essa mureta aí não dura pra sempre, né? Não, mas é porque, tipo assim Como tem que descer a escada, verdade? É só não pisar na escada Amigo, sempre Vai, vai, gente Boa, gente E como é que vocês vão descer, gente? Boa ideia Ótima ideia, isso Não, muito boa ideia, gente Eles vão vir bater na... Boa ideia Eles vão vir bater no bumbum de lá de cima Daqui embaixo, mano Mano, eu tive uma ideia de descer a escada muito legal Qual? Vou lá buscar a ideia Por que você voltou? Ô, Leozinho Leozinho Volta aqui, Leozinho Não, vocês estão indo bem demais, gente Parabéns E você, mozinho Tá indo de boa, na tranquilidade? Eu acho que a gente tem um corrimão Robson Robson, Robson, pelo amor de Deus Gente, Robson, Robson Robson, para, Robson Pelo amor de Deus Leozinho de Deus, gente O Leozinho vai pro lado da escada Pelo amor de Deus, Leozinho Para, Leozinho Leozinho, não faz isso, Leozinho Não, Leozinho, não Não Mozinho, se eu fosse você Desce essa escada, Mozinho Desce a escada, Mozinho Desce para se salvar a princesa Desce, princesa Acabou a escada, Mozinho Acabou, Mozinho Vai Sim Meu Deus O que é isso? Meu amorzinho Desce que eu tô atingindo lá no fundo, gente Pronto Pronto Ótima ideia Leozinho, você saiu intacto? Só você Porque o resto do povo Pense a licórdia Gente, foi muito de boa Foi de boa? Eu acho que foi Gente, agora vai ser o seguinte Eu vou fazer Uma parada muito doida Eu vou pôr as pessoas cegas Que nem o Leozinho Que tá ali trazendo Andando pro lado pro outro Até ele bater de cara na parede, obviamente Porque ele não sabe pra onde ele tá indo Vou pôr um golzinho Vou pegar a bola E vou fazer eles acertarem a bola Dentro desse golzinho E caso eles errem Eles vão pegar uma prenda E o golzinho que eu vou usar, gente Vai ser embaixo aqui, ó Do escorregador Se acertar a bola embaixo do escorregador Já tá valendo E tá fácil E a única bola que eu achei Foi essa aqui, gente Então, tipo assim Vai ter que ser essa bola Azar Agora, eu não vou posicionar a bola muito longe, gente Vou posicionar a bola aqui E eles vão ter que acertar ali Tá fácil, vai Tá muito fácil Vamos buscar o nosso elenco cego Vamos lá, Elanco Rosa Segue minha mãozinha Sai de perto da piscina, mozinho Por favor, vem pra cá Isso, minha vidinha E segue minha voz, todo mundo Vem por aqui, vem por aqui Segue minha voz Oi, fala Se liga Eu tô com sede Eu tô aqui Eu tô desse lado Eu tô com sede Como é que eu vou beber bem-vindado? Você bebe com a boca e os olhos Elenco, é o seguinte Mozinho, você tá grudando em mim, mozinho? Pra não se perder? É o seguinte, elenco Você abraçou o rato Mozinho Oi Vamos lá, gente O desafio é o seguinte Tem a bola aqui embaixo Eu botei uma bola atrás de vocês E ali tem o escorregador O desafio de vocês é acertar a bola Embaixo do escorregador Senão vocês vão ter que pegar uma prenda O que é o escorregador? Não entendi nada Então, peraí O intuito é chutar a bola E acertar embaixo do escorregador Pergunta o que você quer fazer, mozinho Fala, mozinho Pra que lado tá o escorregador? Eu vou informar Emily, é o seguinte Vem cá Emily, é o seguinte Vem cá Ó, você vai sentir com o pé a bola agora Ó, sente a bola Aqui, aqui, aqui Aqui, ó, filha Aí, não, pera Isso não é uma bola Sente aqui, ó O que é isso? É uma bola Agora você vai fazer o seguinte, ó Você vai Você tá escutando minha voz? O que é isso? Você tá escutando minha voz ou não tá? Tô, uai Eu tô sem... Então Quando eu falar Você vai chutar a bola na minha direção Pra acertar lá no escorregador Fechou? Fechou Então vamos pra Emily Vamos ver se ela vai acertar Senão ela vai ter que pegar uma prenda, gente Cadê a torcida da Emily? A Emily tá torcendo muito pra ela, viu? Vamos lá, Emily Vicky Você vai chutar a bola Vamos ver se você vai acertar aqui embaixo Em 3, 2, 1 Foi! Mano, você errou, Emily Não acredito que você errou, velho Eu não acredito que você errou É porque você tá acostumado a ser bom em tudo, né, Void? Aí você, né, quando eu erro, você fica surpreso Exatamente, do jeito que você falou Eu tô acostumado a ser bom em tudo Então, Emily, você vai pagar a prenda Você é a primeira que vai pagar a prenda Pode ficar no cantinho Pode ficar no cantinho, por favor? Eu vou saber se eu não acertei isso que eu não tô vendo Você vai ver no vídeo depois Você pode estar mentindo Você vai ver no vídeo depois Então quando eu postar o vídeo depois eu pagar a prenda Vai pro cantinho que você vai pagar a prenda Leozinho, você vai ser o próximo Eu sou o próximo Vem pra frente, sente a bola aqui no chão Olha o pezinho Pra cá, olha pra cá, Leozinho Isso, isso, pra cá Aí O gol está na direção da minha voz, tá bom? Você vai chutar quando eu der ok Você tá pronto? Eu tô pronto Então vamos ver se o Leozinho vai acertar Vamos lá, gente Leozinho Você pode chutar a bola em 3, 2, 1 É isso, mano Essa bola pega na minha cara O Leozinho acertou, gente Foi o primeiro participante a acertar a bola dentro do golzinho Ele se livrou da prenda, Leozinho Meus parabéns Toma Ótimo O Leozinho tá no cantinho dos vencedores O Emilio tá nos perdedores aqui Vamos pro meu mozinho Mozinho, dá a mãozinha Isso, vem pra cá Não sei se é a bola aqui no chão Olha, viu a bola? Viu a bola? É isso aqui? Isso, o gol tá na direção da minha voz, tá? Ó a minha voz, ó, escuta a minha voz Isso, quando eu falar você vai chutar a bola no gol, fechou? Tá pronta, mozinho Um, dois, três, e chuta Conseguiu chutar a bola pra trás, eu não entendi isso Mozinho, você fez melhor do que chutar pra frente Você conseguiu chutar pra trás chutando pra frente Mas eu fiz gol? Não, mozinho Eu perdi? Sim, mozinho Eu passei de novo? Não, mozinho Somos uma só, somos perdedoras juntas Vai lá, mozinho Você vai pro lado dos perdedores Tá pronto, Robson? Sim, eu nasci pronto Robson, eu vou posicionar a bola aqui Você vem Dá a mão Dá a mão, dá a mão Vem sentir Aí isso Aí você sente aqui no chão Aí, ó Isso, sentiu a bola? Isso Aí, agora você vai fazer o seguinte O gol tá na direção da minha voz Você tá pronto pra acertar ou não? Tá aqui? Não, para mim, a minha voz A voz tá aqui? Não, minha voz tá aqui, ô gênio Então não tá na direção da sua voz? A minha voz tá aqui, ó Isso mesmo, amiga rasa Pronto ou não, o problema é seu Vamos ver se o Robson vai acertar Vamos lá, Robson 3, 2, 1 O Robson chutou a bola longe Robson, você errou a bola Então você vai ter que pagar a prenda junto com as meninas Por que eu errei? Porque você errou Vamos lá, gente Emily, você ganhou ou perdeu? Eu ganhei Uma derrota Robson, você ganhou ou perdeu? Perdi Você ganhou ou perdeu, mozinho? Depende do ponto de vista Você perdeu E você, Leozinho? Eu ganhei Então a prenda vai ser o seguinte Vocês três Eu vou pôr vocês num lugar muito especial agora Tipo assim, muito legal É o seguinte Vocês três vão ter que ficar aí paradinhos, vendados Por 20 minutos É, porque a prenda de vocês não vai fazer nada Porque na verdade, Leozinho Você ganhou um prêmio Porque você foi o único que não perdeu, entendeu? Exatamente Dá a mãozinha Você vai poder ficar sem venda por 20 minutos Os 20 minutos que eles vão ficar com venda Você vai ficar sem Pode entrar aqui Vem cá Isso, entra aqui Vamos lá, gente Chega aí, gente Chega aí, mano Fica aí, eu vou arrumar, tipo, pra você aqui, tá bom? Tá É, rapidinho, mano Tipo assim, aqui Isso, assim de novo Ok, perfeito Isso aqui A gente desliga Isso, tá bom Deixa eu ver Calma aí, já vou deixar você tirar a venda, mano Fica tranquilo Isso, isso aqui A gente tem que trancar também Assim, tá ótimo Pera aí, falta uma coisa Ah, essa Ah, tá Essa luz Aqui, aqui Você tá pronto, Leozinho É, eu tô pronto Pra receber seu prêmio Tô pronto Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ali fora rapidinho, tá E aí eu vou deixar você tirar a máscara Então quando eu Quando eu puder tirar a máscara Eu te aviso Tá Tá bom? Tá bom Fechou, então vai lá Pode tirar Oi Oi Você colou Você colou O negócio do meu olho Por quê? Eu tirei Mas continua escuro Aí o problema é meu Você entende onde você tá Alguns momentos depois 20 minutos se passaram Vocês curtiram os 20 minutos de vocês? Alguém quer trocar 20 minutos com o Leozinho? Eu quero que ele fique com o bom Você quer trocar? Não, acho que não Pode trocar, vim Acho que não Acho que não Então tá bom Gente, Leozinho Põe a venda aí, mano Oi Bota a venda Eu já tô com ela Não, não, não Você tava sem, né Você tem que pôr a venda agora O quê? Isso, bota a venda aí, mano Botou? Botei Tá, agora pode abrir a porta aqui, mano Pra você vir Curtiu os seus 20 minutos de visão? Não, mas... Que visão? Você não tirou a venda? Não Não Você não tirou a venda? Não Eu tirei a venda Mas parece que ficou ainda Ah, não Aí eu já não tenho nada a ver com isso Seu prêmio você recebeu Você tava sem venda Gostou do seu prêmio? Eu vou te matar Vamos lá, gente Agora a gente vai fazer uma dinâmica muito, muito legal Vai ser o seguinte A gente vai subir lá em cima Pegar um quadrinho com uns canetões e etc E eles vão ter que desenhar vendados E quem fizer o melhor desenho Vence Quem fizer o pior Paga uma prenda Eu não tô muito mal nesse vídeo Tem que ser mais Já peguei todos os quadrinhos aqui, gente Então Vamos lá Eu que tô cansando de fazer esse vídeo Eles estão de boa lá esperando que eu pegue os quadrinhos Eu vou me demitir Seguinte, gente Quem desenha melhor aqui? Hã? Quem desenha melhor? Eu Eu E quem desenha melhor vendado? Eu Eu Que nome? Ah Pois vai ter que se virar nos trinta Todos já estão vendados E todos estão com os seus quadrinhos, gente E agora o desafio vai ser o seguinte Vocês vão ter que desenhar o próprio elemento Quem fizer o melhor elemento Vence E quem fizer o pior Perde Você vai ter que fazer o seu próprio elemento Você vai ter que fazer só a estrela O O Robson vai ter que fazer o rato O mozinho vai ter que fazer o foguete dele E o Leozinho vai ter que fazer a lua Eu tenho uma pergunta Qual? A gente pode fazer o desenho só? Não A mão? Você, mozinho Eu tô com uma dúvida O meu elemento é o meio difícil Então eu tenho qual a vantagem Um beijinho Já vi que tá todo mundo com as canetinhas, gente Então em 4, 3, 2, 1 Podem começar Vou deixar todos desenhando aqui, gente E depois de um tempo eu volto Pra mostrar pra vocês como ficou os desenhos O Leozinho já tá andando bem Todo esse tempo que passou Passou uns 5 minutos, gente E o pessoal tá assim O mozinho tá fazendo do Robson A Emily fez o dela Minha misericórdia Já acabou, Emily? E o Robson tá fazendo o contrário do elemento dele Vamos esperar mais um tempinho Gente, eu voltei que... Então vamos lá, gente Vamos voltar agora com a gravação aqui, gente Vamos ver se vai dar certo Vocês estão prontos, gente? Todo mundo terminou? Sim! Vamos analisar os desenhos Começando pelo do Leozinho Leozinho, deixa eu ver se eu lembro Tem essa camiseta Aqui, ó Tá na sua camiseta, Leozinho Eu tô pra cá, Leozinho Ah, tá Isso Deixa eu ver se eu lembro Solta, solta, solta isso aí Deixa eu ver Muito bom Deixa eu ver o desenho Que isso? Muito perfeito Nossa, igualzinho, Leozinho Pode tirar sua máscara e ver se eu lembro Olha, nossa, como ficou bom Fala pro meu mozinho Mozinho, me mostra aí, mozinho Nossa, ficou maravilhoso Princesa, muito bom Deixa eu ver se eu lembro aí na camiseta Nossa, ficou muito igual Pode tirar sua máscara e ver o seu desenho, minha vida Alguém apagou meu desenho Quê? Alguém apagou meu desenho Ah, mozinho, mas é o que tá desenhado ali, mozinho Não, não, não Alguém apagou meu desenho Eu escrevi duas vezes esquerda Uai, mozinho Alguém apagou meu desenho Bom, mozinho Vamos lá, mozinho É, ficou bom Vamos pro da Emily Vick Aqui, ó Foi minha irmã E aí, Emily Vick Emily Vick, você desenha e mostra seu desenho Aqui Aqui tá o elemento da Emily, gente Que é uma estrela com um R Cadê o seu, Emily Vick? Tá aqui Cadê o seu? Tá aí? Emily Ótimo, Emily Ficou igualzinho Gente, eu tinha feito a A Olha só Eu tava no banheiro E quando eu voltei não tinha nada aí Quem apagou meu desenho? Ah Então tá bom, né, gente? Ótimos desenhos Muito bom E quem tem esse daqui? É, tá apontando pra você Que foi você que apagou meu desenho Isso daqui é uma certa, meu irmão? Vamos lá, gente Robson, qual é o seu desenho? Ficou bom, né? Robson parece um elefante Ficou bom? Para Pode tirar a venda, Robson Vocês são um burro? Tá de cabeça pra baixo Deixa eu fazer o elemento, Robson Gente Robson, o que é esse negócio espetado aí? Deixa eu explicar Deixa eu explicar É muito bonitinho Parece um anjinho As asas do anjinho Não, não parece um anjinho não É Ficou péssimo Então O leuzinho venceu, gente Por causa do leuzinho Algo de certo não está errado Vocês querem que eu faça ao vivo pra vocês? Com o olho fechado Com o olho fechado? Quero Vamos tapar o olho dele? Aqui, ó Vê se ele não está olhando, pode Leuzinho, você não fez, mano Você errou tudo A luz já apagou Então, gente O leuzinho venceu Então ele vai ganhar algo legal Vocês podem pôr as vendas de volta Tive uma ideia Vem cá Vem cá É o seguinte, eu ganhei, né? Hum E se eles colocassem a venda E eu desenhasse no rosto deles? A luz já vai pagar a regra sou eu Então faz a regra, hein? Pode pôr as vendas Você também, leuzinho Porque você só vai poder tirar Na hora que você ganhar seu prêmio Então, gente Bota aí, mozinho Infelizmente, você vai ganhar Esse canal Esse canal Catlin ganhou? Meu mozinho ganhou Podem pôr as vendas, gente Vamos baixando as vendas aí Vamos, Watson Vocês vão ter que ficar 20 minutos aí parados com a venda nos olhos Vamos lá, leuzinho Você vai vencer agora Você vai ganhar mais 20 minutos sem venda Pra você fazer o que você quiser Você gostou? Não, agora você vai tirar a venda Você vai poder tirar a venda, obviamente Então, tipo assim Vem comigo Isso, exatamente Tipo assim, o seu lugar ali é um pouco propício, entendeu? Tipo, é muito legal Inclusive, sempre que pode sentar aí Isso, senta aí Tá ligado? Você tá na sala Gostou? Gostei Quando você tirar a venda, você vai estar na sala Tá Legal, você pode, tipo assim Sentir um filminho, etc Então, tipo assim Eu só vou fazer umas mudanças aqui Porque você vai precisar um pouquinho disso E tipo assim Vamos lá Isso, assim Calma aí, desculpa É, vamos lá Isso, assim Tá, legal Ok Agora você pode tirar a venda, leuzinho Pode tirar a venda? Isso, pode Ou pode, essa venda não está funcionando Por quê? Porque eu continuo com ela ainda Você colou ela na minha cara Então, ela tá funcionando muito bem Aproveita seus 20 minutos Que eu já volto, gente 20 minutos depois A gente volta E aí, gente Como é que foi os 20 minutos de vocês? Emily? Emily? Hum Ô, roncadeira Gente, é o seguinte Como vocês foram as pessoas que mais perderam Vocês literalmente perderam E vão ter que pagar Uma prenda master Mas você já tá pagando a prenda? Não Vocês ainda não pagaram a prenda master Mas desculpa Tira a venda, tira a venda E olha pra mim Tira a venda e olha pra mim Essa era a prenda, né? Muito engraçado É o seguinte A prenda de vocês vai ser Entregar o prêmio pro Leuzinho E que que prêmio? Uai Exatamente Vocês vão ter que admitir Tipo, vocês vão entregar o prêmio pra ele Reconhecendo que ele foi o vencedor É porque tá sem venda Uai Mozinho, eu juro que eu vou devolver Tudo que é dela é seu E tudo que é seu é dela Então automático Exatamente Tudo que é dela é dela E tudo que é meu é dela também Vamos lá, gente Buscar o Leuzinho Leuzinho O que você tá fazendo? Bota a venda primeiro Eu já tô com a venda Rapaz, você não tirou a venda? Você não quis aproveitar essa prenda? Sim Eu aproveitei demais Sabe por quê? Por quê? Porque independente do lugar que eu esteja Com o poder da minha imaginação Eu posso ir aonde eu quiser Leuzinho, é o seguinte Como os outros três participantes Foram os que mais perderam Você ganhou um prêmio de 10 mil reais Se você tivesse ganhado esse Você tinha ganhado Faz sentido Então é o seguinte, Leuzinho O pessoal que já perdeu Vai ter que te entregar o prêmio Como forma de reconhecer Que você é o vencedor Olha, gostei E eles vão te guiar até lá Então, pessoal Pode guiar o Leuzinho até lá O que é seu prêmio? Tá lá do outro lado Na Gourmet 10 mil reais Custou Tá Vamos lá, gente Pode trazer ele Pode trazer Porque eu sou o rei Peraí, irmão Peraí, peraí Pera Pera que vai começar a gravar agora Que o celular deu problema E se a gente guiar ele Vai ter a missa Se vocês guiarem aí Depois da piscina pra lá Vocês também estão levando até o prêmio, né? Só que ele levou em raeta Ele tem que ir pra lá Exatamente Se ele passar na piscina Vocês estão levando até o prêmio O problema foi dele Que não enxergam a piscina Passando, passando Pode guiar Vai Isso, só reto, Leuzinho Pode ir reto sem parar Isso, retão, Leuzinho Pode ir, Leuzinho Que a gente vai, Leuzinho Procuro Leuzinho, é só levantar de pé Só levantar Isso, fica de pé Agora pode ter E aí, Leuzinho Gostou do seu prêmio, mano? Cadê o meu veste de reais? Lá do outro lado, Léo É porque esse dia que ele ia pensar por... Eu acho que agora ele entendeu Então é isso, gente O Leuzinho tá indo lá buscar o prêmio dele Vai ficar com o prêmio dele lá Mal saber que não existe prêmio Não existe prêmio Isso aí eu ia falar, não existe Eu acho que até 2054 O Leuzinho vai estar procurando o prêmio dele Então é 2054, pessoal Pega esse vídeo Faz edit do Leuzinho Procurando o prêmio dele Aí faz Tu, tá, tu Fazem essa experiência É, fazem? Não, né? Façam 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 essa experiência, gente É bem... Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gosta de mim Envia meu canal Pra todos os seus amigos Se você não gosta de mim Envia pros seus piores inimigos A Estrela vai ter um boné Ela tá ajudando Até a Estrela já quer boné Quem quer boné do Leuzinho Também comenta aqui, gente